Completando a linha de inverno, a Seven traz a manta de plush, disponível no tamanho casal e queen, diversas entre cores e estampas da nova coleção. E como novidade, trazemos a almofada de plush, também diversa nas mesmas cores e estampas, no tamanho 45. A manta e a almofada são produtos versáteis para a decoração do seu ambiente.